Vocês vão ficar com um esquete que chama O Pequeno Inventor Zé! Zé nas improvisações Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais um programa O Pequeno Inventor. Um programa destinado a encontrar na sua casa o grande inventor de amanhã. Que entre os nossos participantes uma salva de palmas para os nossos participantes. Essa semana nós finalmente escolheremos qual de vocês será o ganhador do nosso concurso. Ao longo dos nossos programas todos os Pequenos Inventores passaram por provas difíceis para chegar até essa colocação. O ganhador sairá daqui com um financiamento de 100 mil reais uma bolsa para estudar na melhor faculdade de engenharia mecatrônica do exterior e um ano de suprimentos de doces e barros Barros! Vocês tiveram uma semana para preparar a defesa final e convencer a todos que são merecedores do prêmio. Então vamos começar. Vamos conhecer os nossos Pequenos Inventores Pequeno Inventor número 1, por favor diga para a câmera qual é o seu nome e de onde você veio? Meu nome é Leônidas, eu tenho 7 anos e eu venho do Colégio São Lucas. Meu objetivo é mostrar todos o meu potencial e levar o prêmio não tanto pelo dinheiro ou pelas balas Alas! Mas sobretudo pela oportunidade de estudar no exterior Muito bem, muito bem Participante Pequeno Inventor número 2, por favor, a sua vez Ah, meu nome é Hélio, eu tenho 8 anos e eu venho da escola CineTécnica que é a escola técnica em simbiose mecânica Eu quero ganhar esse prêmio não tanto pela vaga na faculdade nem pelo dinheiro nem tanto pelas balas Ah, ah, ah Mas para ajudar o próximo com o meu invento e para isso eu conto com as dúvidas de vocês Muito bem Pequeno Inventor número 3, sua vez Meu nome é Leandro Meu pai diz que eu sou o arrependimento absoluto E aonde você estuda, Leandro? Na casa da minha avó Ela cheira a peste e a coisas mortas Então você? Você? Deixa eu ver se eu entendi direito, você é um autodidata? Não, eu sou um menino mesmo Você é um menino também? Quer ver meu peru? Não Ok Eu estou vendo que estamos todos muito ansiosos Ah, meu mundinho Aqui é meu mundinho Aqui eu tenho poderes As pessoas gostam de você A sociedade te aceita Ok Vamos passar para a nossa próxima etapa Que é conhecer o invento de cada um de vocês Participante quando quiserem Eu desenvolvi o macro-ondas Baseado na lei Inacabada de Einstein Acerca da fusão a frio E aplicando certos conceitos Recentemente adquiridos Acerca Acerca Do uso do nitrogênio Eu desenvolvi um macro-ondas Que é um aparelho análogo ao micro-ondas Só que capaz de Com ondas largas Gelar qualquer alimento Muito bem, muito bem, muito bem Um grande esmerda Bom, eu inventei o unificador de partículas Estudando a fundo, não é? As partículas e substâncias que compõem as moléculas de nosso planeta Eu cheguei a conclusão De que existe mais de um elemento na tabela periódica E esse elemento é o hidropônio Esse elemento sintético Ele permite ao ar ficar mais úmido E assim Todos os terrenos áridos do planeta Podem ser cultivados O seu invento pequeno é o número 3 O meu invento é simples Eu inventei um aparelho Em que você pega um pão Coloca o pão quando você está com fome Nesse buraco aqui Aí ele esquenta E ele sai torrado depois de um tempo Eu chamo ele de torradoura Torradoura Mas só é certinho Inventei É... Leandro... Esse invento já existe e se chama torradeira. Não é igual à torradeira! Não é igual à torradeira! Como não é igual? Porque na torradeira você pega o pão, coloca o pão dentro, depois ele esquenta e o pão sai torrado. Na torradora você pega o pão, coloca o pão dentro dele, ele esquenta e o pão sai torrado! É diferente! Leandro, Leandro, como... Aqui eu tenho poderes no meu... Leandro, por favor, como foi que você chegou até essa etapa na classificação? Eu mordi os outros candidatos. Mas... mas... Mas os jurados... Os jurados, eu disse pra eles que se eu não entrasse, eu ia contar tudo o que eles fizeram. Eles me bulinavam, sabe? Mexiam em partes do meu corpo. Eu gostava! O meu pai... O meu... Pai! Ele tem muito dinheiro! Ele tem condições financeiras muito favoráveis! Então aí... Meu pai troca de mulher como quem troca de sapato. Cada dia eu tenho uma mãe diferente. A mãe dessa semana tentou se matar. Eu ajudei! Não conta pra ninguém! Mas ela não morreu! Ela não morreu! Hoje em dia eu ajudo ela a ir ao banheiro. Ninguém sabe! Meu pai tem muito dinheiro! Ok! Leandro, eu fico feliz que você tenha chegado até aqui. Mas eu sou obrigado a te classificá-lo. Seu invento até agora é o pior de todos. Você adianta conhecer. Por quê? Por quê? Os outros inventos nem funcionam! Gente... Como assim não funciona? Eu vou explicar! Eu anotei... Eu... Eu anotei num papel! Para não esquecer que a minha cabeça é muito cheia de ideias. Vou mostrar. O céu invento, menino estranho! De sexualidade duvidosa! As ondas largas não reverberam como velocidade suficiente para causar o esfriamento da comida. E o nitrogênio é muito estável para evitar o congelamento interno das peças do macro-ondas. Toma! 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 Mas peraí! Ele não pode fazer essas afirmações sem os testes necessários. Cala a boca, língua presa! O seu invento é qualquer elemento hidropônico ia causar um... Inchaça... 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 Inchaço... Encharcamento das vias propagativas fazendo com que ele apenas arrecadasse umidade e não distribuísse... Meu joelho falou isto para mim. E ele... E os duendes... Inchaça... 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 Alô mãe